Vamos lá para o Leãozinho, porque o Leãozinho também está trazendo um monte de informação interessante e inclusive os aniversários do dia primeiro, né? Antes de hoje. Hoje é aniversário, olha só, bom, hoje é aniversário da Flávia Alessandra, essa estrela linda da televisão, ótima vilã, né? É verdade, ela faz uma vilã como ninguém, né? Ela é muito boa. A Claudinha Rodrigues também, comediante maravilhosa, quero desejar, a eterna diarista, né? Essa maravilhosa aí, quero desejar saúde para ela, principalmente, né? Outra linda que está aniversariando hoje, Yasmin Brunet, olha aí, linda, modelo, né? Filha de Luísa Brunet, linda. E hoje meu amigo, meu irmão, João Ferreira, radialista, maravilhoso, também está aniversariando esse querido aí. Acho que é a pessoa que mais gosta de fazer aniversário que eu conheço, mais que eu. Ah, querido, parabéns para você, ela é demais, que saudade que eu estou, João, né? Nossa, faz tempo que eu não encontro com ele. Muita saúde para você, que você continue emanando essa energia deliciosa, toda vez que a gente se encontra, é sempre uma festa, uma alegria. Parece que a gente se encontrou ontem, né? É verdade, é um querido mesmo. Muito legal. Lindo, João. Beijo, João. E hoje uma saudade imensa da cantora Maísa, grande Maísa, uma das maiores cantoras do Brasil, que estaria aniversariando. Eu tenho a impressão que foi em 73 que ela faleceu, aquele acidente na, como é aquela pista que passa em cima do mar lá no Rio? Rio Santos? Não, aquela que passa lá no Rio, Rio Niterói. Ah, Ponte Rio Niterói. Ponte Rio Niterói. Eu tenho a impressão que foi em 73, se eu não estou enganado. Hã? 77. É, 77 foi, está vendo? Aí, pronto, já me corrigiram, graças a Deus. Ai, vamos começar com duas notícias muito tristes, né? É, vamos começar, essa aqui é uma despedida de um amigo querido, um ator maravilhoso, morreu ontem, aos 56 anos, Rubens Caribé. Novo demais, né? Galã de novelas, como Fera Ferida, da Globo, Sangue do Meu Sangue, do SBT. Ele enfrentava um câncer de boca já há alguns anos e passava por tratamento contra a doença. Rubens era casado com o músico Ricardo Severo há muito tempo, né? Um dos grandes nomes do teatro paulista nos anos 90 e 2000. Rubens esteve em produções como Rare, Sonhos de uma Noite de Verão, foi integrante do teatro Donito Rinco, fez tanto sucesso que foi levado para a televisão. A sua estreia foi na minissérie Anos Rebeldes, em 92. Ao longo da carreira, ele ganhou vários prêmios a PCA. Seus últimos trabalhos para a TV foram duas séries, O Negócio, recente, né? E Cidade Invisível, também recente. Saudades, vai deixar muitas saudades do Rubens Caribé. Nossa, novo demais, né, Leão? É. 56 anos, cruenta, triste, né? Uma coisa terrível, né? E essa moça, como eu gostava dela. Morre Neila Tavares, atriz de Anjo Mal, de Gabriela. Morreu no sábado, aos 73 anos de idade, a atriz. Ela havia sido diagnosticada com um enfisema pulmonar no segundo semestre do ano passado. Entre alguns dos seus principais trabalhos estão as novelas da Globo, da década de 70, Anjo Mal, a primeira versão, né? Gabriela, de 75, a primeira versão. Casarão, de 76. Sinal de Alerta, em 78. Na Tupi, em 69, ela foi Mirella, uma das personagens principais de Enquanto Houver Estrelas, em que formava casal com Mário Brasini. E também trabalhou na Rede Manchete. Na Rede Manchete, ela fazia um programa à tarde, que eu era apaixonado. Acho que ela saiu do ar porque entrou o programa do Clodovil, se não me engano. Ah, é? É, mas eu adorava o programa dela na Rede Manchete. O Retrato de Laura, também, ela fez em 69 e Tempo de Viver, em 72. Foram muitas novelas, né? Querida Neila Tavares, que saudades também. Ai, duas notícias difíceis, né, Leão? Começa a semana já despedindo de gente querida, assim. Essa aqui também é pesada, viu? Daqui a pouquinho você conta? Vou dar um recadinho e já vem. Um cantor pode ser preso a qualquer momento. Ah, é? Um cantor? É. Ixi, lá vem bomba, segura a bomba aí, Éder. Daqui a pouquinho você solta. E eu volto já, tá bom, meu amor? Vamos voltar com o Leãozinho? Ah, eu ia te perguntar, o que é essa faixa linda aí, Leão? Deixa eu só mandar um beijinho pra Rafaela, que diz que assiste sempre pro nosso programa, que é mãe do Gabrielzinho, que é a nova aquisição da nossa produção maravilhosa. Ah, Rafaela, beijo! Que bom saber que você assiste e obrigada por emprestar seu filho pra gente, né? Porque é um querido, tive a oportunidade de conhecer hoje, vai aqui, ó, trazer ainda mais energia pra nossa produção, né? Estávamos precisando ir muito. Bem-vindo. Bem-vindo, querido. E olha, aqui essa faixa, eu recebi sábado agora como embaixador, porque eu sou padrinho do Grupo do Fico, que é um grupo de carnaval, eu e a Ellen Roche, né? E você sabe que eu fui eleito lá por eles o embaixador da luta deles social, porque eles trabalham com todas as pessoas que têm deficiências, ou seja, não gosto de falar da deficiência, limitações físicas, qualquer tipo de limitação, seja intelectual, seja visual, auditiva, de movimentos, né? Então eu virei embaixador e quero lutar muito por essa causa a partir de agora, viu? Então eu quero agradecer ao Jamil, a todo o Grupo do Fico e a minha querida Ellen Roche, que aliás mandou um recadinho pra gente. Tem aí? Ah, tem! Que delícia de encontro, gente! Olha, vocês que não sabem, eu sou muito grata a essa pessoa maravilhosa. Nada, no início da minha carreira eu já tenho mais de, não vou falar quantos anos, mas olha, ele tava no júri do Ratinho, o programa Qual é a Música, que foi o que me lançou pra todo mundo me conhecer. Eu botei uma foto com ele. Eu sou muito grata, te admiro muito, Leandro, você é maravilhoso. E manda um beijinho pro Revistas da Cidade. Um beijo pro Revistas da Cidade. Maravilhoso. Obrigado. Olha pra nós. Que linda, né? Linda demais, que simpática. Uma pessoa do bem total essa menina. E ó, cantor pode ser preso a qualquer momento. A vida tá difícil pra qualquer um no Brasil, né? Quanto mais pra quem tem 10 filhos e depende de shows pra poder pagar os seus compromissos, né? Olha, como o compadre Washington, por exemplo, né? Ele tá devendo mais de 100 mil reais de pensão alimentícia pra um dos seus 10, pra um dos seus 10 filhos. E a mãe da criança entrou com uma ação na justiça, né? O compadre Washington já recebeu o pedido de prisão por não pagar a pensão ao filho. Anteriormente, ele já havia sido processado por dever dinheiro ao mesmo jovem, né? Se ele não pagar ou não fizer um acordo, pode ser preso a qualquer momento nos próximos dias, né? As informações são também na coluna do Léo Dias. O Luiz Felipe, de 20 anos, não recebe pensão alimentícia do pai há dois anos, desde que o jovem completou 18 anos de idade, né? Complicado, viu? Tá aí. Ah, realmente não deve estar fácil, né? E tem outras acusações, viu? Mas ele tem 10 filhos e não é a primeira vez que a gente fala sobre isso aqui, né, Léo? É. Não sei se esse especificamente, que ele não quer pagar a pensão, porque tem uma briga, às vezes, com a mãe, sei lá, né? Ou se é uma coisa que não faz com todos e as outras não entraram com a ação. Crônica com os outros também. Olha, em 2019, o compadre Washington precisou se manifestar depois que a acusação de que ele não estaria pagando pensão alimentícia para o filho de 9 anos, além de abandono afetivo. O Alexandre é o outro filho, olha aí. É filho de compadre com Débora Souza, uma estudante de enfermagem. Em nota, os assessores disseram, assessoria jurídica do cantor, compadre Washington, informa que desconhece qualquer débito pendente em relação à pensão alimentícia do filho Alexandre. E afirma ainda que sempre que possível, quando o artista está na cidade em que a criança reside, procura manter contato com o filho, como aconteceu no último dia dos pais, ano passado, né? Todas as providências judiciais relacionadas às temerárias acusações já estão sendo tomadas. Tá aí, então, é a resposta do jurídico do compadre Washington. Então, tá? Torta de climão na festa do DG. Ixi, essa eu quero entender. É, o ator Douglas Silva disse que só queria fazer uma festinha, juntar os amigos no sítio e tal, para um churrasco, uma cervejinha. De repente virou o rolê, né? É, e reunir alguns amigos. Mas o evento tomou uma proporção que ele não esperava. Na noite de sábado, a festa intitulada DG Forever deu o que falar. É também uma festa com um nome desse? Parece que é uma festa pequena. Dá para fazer uma festa íntima com título? Não, gente, festa íntima é outra coisa. É, eu acho que virou esse título depois da impressão, né? Olha, de Arthur Aguiar, a esposa Maíra Acardi compareceram, até os dois, viu? E claro, os amigos Pedro Scubi e Paulo André, que chegaram a formar uma dupla no palco, chamaram Regina Cazé para cantar com eles e tal. Logo no início da festa, Pedro Scubi e Paulo André dançaram muito ao lado de Douglas. Bastou o Arthur chegar com a esposa Maíra Acardi para um verdadeiro climão tomar conta da festa. Segundo informações da minha querida Fábio Oliveira, um beijo para ela. Assim que Arthur pisou na festa, PA e Scubi foram embora. Eles não tiveram contato após o fim do BBB 22 e parece que a intenção é não ter mesmo, viu? No sábado, Arthur voltou às redes sociais para detalhar o seu quadro de saúde, após anunciar a pausa na carreira. Triste, né? Ele começou essa carreira musical botando tanta fé e teve que parar. Ele revelou que vai precisar realizar uma cirurgia de urgência para tratar uma hérnia inguinal. Mas além dessa, ele vai fazer outras cirurgias de adenoide, de desvio de septo, mais uma para tirar uma carne esponjosa da garganta. Na verdade, vai ser quatro cirurgias que ele vai ter que fazer. É, desvio de septo e adenoide eles fazem junto, né? É uma coisa só, né? É, é uma coisa praticamente rápida. É, é a mesma cirurgia. Essa carne esponjosa também deve ser uma coisa... Carne esponjosa tira junto, é. Agora, essa outra aí é um pouco mais complicada. Da hérnia inguinal. É, na virilha, né? É, é uma cirurgia considerada simples também, é. A Luna fez não faz muito tempo. É, mas ele cancelou, viu, Arthur? É, não precisa, lógico, tem que se resguardar para isso, assim. Mas eu não entendi a palavra urgência aí no texto, porque... Entende-se uma cirurgia de urgência quando, sei lá, você chega com uma dor no hospital e você descobre um apendicite. Aí você tem que se internar e fazer na hora. Ele está indo para a festa, ele está, né, cumprindo uma certa agenda. Porque ele começou a sentir dor a partir daí. Urgência, sim, porque ele está precisando fazer logo, né? Mas não é aquela coisa do tipo... É, não, correr para o hospital. Para tudo de repente, né? Que nem o Leandro, você viu? O Leandro faz o Levi na novela. Não. Ele teve, ele foi levar o bebê para a maternidade, a esposa dele é modelo, linda, né? E ele estava no carro quando o bebê nasceu no carro. Ai, ai, ai. É, e aí está todo feliz. Parabéns aí. Que bonitinho. O Leandro Lima, que faz o Levi, aquele peão safado. Gente, deve ser uma emoção, né? É, nossa, ele estava encantado. Nasceu um bebê assim, numa condição dessa. Ele tinha uma filha moça, casou com essa moça modelo e agora teve esse bebezinho depois de muitos anos. Está feliz da vida. Agora, voltando ao assunto do Arthur, que sempre rende bastante, inclusive, aqui nas redes sociais, o que será que aconteceu que até hoje ninguém explicou, nem do lado do Arthur, nem do lado do PA... Parece que não querem explicar, né? Para ter ficado esse climão horroroso, porque até o último minuto que eles estavam dentro da casa... Isso, pareciam super amigas. Comemoração, festa, abraços, carinhos e beijinhos sem ter fim. Eu acho que foi nesse sair da casa. Saiu da casa, aconteceu alguma coisa que virou essa chave. Algum vídeo que eles viram, alguém virou... Gente, por favor, explica, né? A gente fica sem saber o que aconteceu. Ou um Scooby que já tinha saído antes, já sabia de alguma coisa e falou... E falou para o PA? Para o PA, para o DG... Será que foi isso? É, ficou uma coisa... Quer dizer que o DG até convidou para a festa, né? Ou será... Quer dizer, imagino que tenha convidado. Sim, tanto que o Arthur foi nas redes sociais e colocou obrigada pelo convite, né? Ele não foi de penetra, né? Gente, que coisa maravilhada. Bom, daqui a pouco eu vou falar, ó, a dança dos famosos homenageia Marília Mendonça e mãe de Marília canta para homenagear a filha. Já, já, tá bom? Dá tempo da gente fofocar mais. Ah, um pouquinho, olha. Mariah Carey convidou a Anitta para uma parceria musical. Ahn! Bacana, né? Olha! Ela já mandou dizendo que quer uma parceria e tal. E a Anitta imediatamente já... Nossa senhora, a Anitta tem mais que aceitar mesmo. Reproduziu e tal. Para a parceria com essa diva. Exatamente, maravilhosa. Ela é. E Vanessa Camargo curte festa junina com os filhos, viu? Artista que está solteira há um mês, após a separação de Marcos Boaz, né? Surgiu com os filhos João e Francisco José, né? E José Marcos, né? De 10 anos e 7 anos em festa junina. Recel, que bonitinhos. Vanessa surgiu com esse novo visual também na web. A artista decidiu mudar os cabelos. Está louríssima agora, né? Nossa, que maravilhosa. Ficou ainda mais linda. Nossa, mas ficou lindíssima mesmo. Olha que cabelo. Ficou linda mesmo, né? Mulher, que cabelo lindo. Ficou incrível. É de quem está querendo ir para o ataque, né? Ah, precisa dar uma mudada agora nas energias, né? Não é? Está certo. Tem que fazer. Vamos mudar essa vibração. Só torço por ela. Eu também. Bacana, viu? Bacana. O que mais eu queria contar? E a dança dos famosos homenageou ontem Marília Mendonça, né? Ah, que bonitinho. É, então foi um momento lindo que a Vitória Estrada homenageou e tal. Foi lindo. E também teve uma homenagem no show do Henrique e Juliano. Ah. Teve um show. A dona Ruth, a mãe dela, estava na plateia. E aí um deles desceu e foi lá pegar a mão dela. A dona foi prestigiada, a dupla Henrique e Juliano. O Henrique desceu do palco e foi abraçá-la para delírio dos fãs. O encontro emocionado aconteceu justamente durante a música Flor e o Beija-Flor, que os sertanejos gravaram em parceria com a Marília, né? Ele não sabia que ela ia estar lá? Ah, eu acho que ele sabia, né? Ah, devia saber, né? Porque identificar de lá de cima é difícil, né? Convidada a subir no palco, dona Ruth arrancou lágrimas da plateia ao topar cantar a música Estrelinha, também gravada por Marília, uma participação aí no novo DVD de Paulo e Paulino. Bacana. Então, sucesso aí para elas, né? Tem mais para contar? Ah, e o padre Fábio de Mello, ele surgiu com o rosto todo esticado, estranhíssimo, no programa do Serginho Sábado. Com a boca, também um pouco maior, né? Eu olhava e falava assim, mas aí todo mundo notou nas redes sociais, comentou e ele disse que ele não fez procedimento, não. Não fiz harmonização. Se eu tivesse feito, eu falaria como sempre fiz. Ele disse assim, eu acreditava que tomou uma sinusite muito forte e que deixou ele assim, ele tomou uns remédios muito fortes. Pode, às vezes, incha, né? Um pouquinho. Tá bom. É isso e incha mesmo, né? Ah, querido. Bom, ele falou que falaria, sumiria na boa, né? Se fizesse. Exatamente, melhoras para a família. Melhoras para ele, né? E amanhã a gente volta, né, Leãozinho? Eu não volto amanhã. Ah, é verdade, o Leão não volta amanhã. Ele volta só quarta. Amanhã eu vou estar com a imprensa, gente, gravando para domingo. Ah, a tia vai estar com a gente amanhã, eu vou estar na saudade. Que legal. Então, boa gravação amanhã. Obrigado, meu amor. Até a quarta. Dignidade já. Quarta-feira ele volta. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Até amanhã.